Fala, Rekki! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje eu vou jogar mais uma gameplayzinha de The Flash pra vocês, dessa vez de A, só de carry. Então vamos nessa! Falando das matchups, a Riven tá top contra um apicultor... um singed apicultor, na verdade. Não contra um apicultor qualquer, é um singed. Eu acho que é uma vez bem complicada pra Riven, porque ela não consegue forçar muita trade se ele jogar direitinho, porque ele vai estar jogando proxy, e então ela fica meio inútil, tá ligado, durante a lane phase. Ela é muito forte durante as fases de rotas, e ela fica meio inútil nesse sentido, e ela vai perder muita vida pra conseguir setar as waves, tá ligado? Então, sei lá. Mas se jogar na lane phase contra ela, eu acho que ela consegue se manter estável e até solar ele se ele vacilar. Na jungle, a Diana contra uma V, a V vai ter muito mais opressão de mapa do que a Diana. Pressão é opressão, tá ligado? A V vai conseguir ser muito mais impositiva do que a Diana, no caso, tá? Bom, na mid lane é um Zed contra uma LeBlanc. Cara, tipo, essa matchup é meio... não sei, eu acho que ela é meio skill play. Muita gente que eu já falei, fala que Zed perde pra LeBlanc muito fácil. Mas muito... mas eu de Zed, eu acho que, tipo, eu perdi poucas vezes pra LeBlanc, tá ligado? E eu perdi mesmo porque foi mais falta de mérito meu do que dela, do que mérito dela. Então eu acho que é uma parada de skill matchup, tá ligado? Depende muito de, tipo, de como os dois vão jogar nessa matchup, pra saber quem vai ganhar e quem não vai ganhar, tá ligado? Então eu acho que depende... ficar mais em torno disso do que qualquer outra coisa, tá ligado? Ah, a Nami já morreu. Os caras invadiram full aqui o Bluezinho do cara. E é isso. Eu já guardei, então eu não preciso necessariamente ficar aqui dentro, tá ligado? Os caras iam roubar o Blue. Era bom que a Diana roubasse o Blue do cara também, tá ligado? Porque aí ficava... eles iam trocar os lados da jungle só, tá ligado? Mas tudo bem. Ela também pode fazer o Red dela e depois ir pra lá e tal. O problema só é que ela não vai ter lixo, eu acho, por conta do Singed. Ah, isso que a gente vai fazer é burrice, porque o Buff tá pra nascer, tá ligado? Eles tão meio que perdendo tempo. Tudo bem que o Singed já não vai conseguir fazer o bagulhete, onde ele queria fazer o bagulhete. Mas, enfim, tá ligado? Onde a gente tá com visão do Bluezinho, a gente não pode fazer nada. E a gente também não pode avançar aqui em level 1, tá ligado? Porque se os caras viram diretamente na gente, depois do Blue, a gente só morre, mano. Tipo, friki usada, tá ligado? Então eu vou aguardar. Porra, eu tô mais vindo, velho. Bom. Esse motivo vai ser meio chato, porque a Nami tá, tipo... A Nami tá morrido lá atrás? Eita, pô. Também o Ignitezão aqui já. Acertei ele. Boa. Flash e Hill do cara. Flash do Nautilus. Também. Pinsa, bando. Pronto. Show, show, show. Eu virei o máximo que deu ele pra dar no cara, vocês viram? Tipo, gente, quando vocês tiverem assim com qualquer boneco, na realidade, nunca corram de graça, tá ligado? Sempre tentem kaitar de alguma forma. Foi isso que eu fiz. Eu fui, tipo, andando pra trás, kaitando com o Qzinho. E aí a gente conseguiu trocar dano e gastar o Flash do Nautilus também pelo Ignite dele, tá ligado? Foi top, mano. Ou seja, o Nautilus tá zerado de spell e a gente tá, tipo, de boa. A Nami só gastou o Ignite. Safe. Show de bola. A gente só tem que ficar suave no salão aqui, tá ligado? A gente consegue formar de boa contra esses dois, porque o pouco do Zeno atravessa a wave. E... O ataque dele não é tão forte assim, tá ligado? Então é de boa pra gente, mano. Safe. Ahn... E aí, gente, nossa batirinha aqui é essa parada que eu tô falando basicamente agora, tá ligado? A gente só precisa formar de boa e manter essa... Não essa pressão, tá ligado? Mas, pô, mano, é só a gente ficar de boa. Se a gente ficar de boa, tudo se resolve, tá ligado? E o bom nesse matchup daqui é que a Nami até pode ser pega. Ou eu posso ser pego, porque eu tenho all, tá ligado? Então já reduz muito o dano que eles podem me dar. Ui! Daqui sem batalha sem querer. Ela foi pega. Agora o Nautilus não morreu. Vai ter que dar o E. Ele não tem o E ainda. Show. Eu não devia estar na cara sem dar torrezinho, mas tá tranquilo. Tipo, a gente conseguiu matar o Nautilus, tá ligado? É isso que eu tava falando. Tipo, eu nem gastei a wall, tá ligado? Tipo, é bem de boa. O E.Z. tava 2 ainda, a gente tava 3. Então, tipo, a vantagem era nossa ali, tipo, 100%, tá ligado? Então é bem suave. Eu acho que a vida é pelo topside, então a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas eu quero que a gente tá precisando aqui porque eu vou dar catapa agora, tá ligado? Então eu queria muito limpar essa vida aqui antes de dar B. Porque aí a gente já limpava essa catapinha, eu voltava com mais gold. E aí eu voltava com gold pra fechar um zelo, tá ligado? Eu nem sei, na verdade, se o ideal é eu voltar com o zelo nessa lane, né? Eu acho que não. Eu acho que o primeiro back tinha que ser ou a bota de habilidade ou então o segundo a Doran, tá ligado? Na boa. Putz, eu tanquei a torre de novo. Tem que flechar. Na verdade, eu não tanquei a torre. Ela... Hum, eu não vi a gente tá flechada então. Eu jurava que, tipo, é porque quando... É porque o Nautilus me puxou, eu acho. Quando eu vim mais pra trás e voltei pra frente, eu entrei e saí no range da torre, tá ligado? Tanto que vocês viram que apitou, mas eu não tomei dano da torre. Entendi. Então eu acho que eu flechei à toa mesmo. Bom, eu vou fazer o seguinte. A gente tá numa lane que a gente precisa de mais HP, então eu vou comprar mais uma espada de Dora, mais uma lâmina de Dora, aliás, perdão. E aí eu compro já o iniciozinho aqui da minha bota, tá ligado? Por quê, gente? A gente vai precisar de mais vida pra conseguir tankar um pouco do EZ. Por mais que a gente tenha wall, nem sempre a gente vai conseguir dar wall em tudo. O Nautilus me dá free hit e a Vi se tankar o bot vai me dar free hit também. Então é bem interessante a gente ter um pouco mais de vida, tá ligado? Principalmente porque a Nami já cura a gente bastante. Então, como eu vou ter um pouco mais de vida, eu fico um pouco mais de tank e a gente consegue resistir a mais dano ainda. Ela pode até se curar às vezes, tá ligado? Então é bem favorável pros dois. Então é basicamente isso aí, tá ligado? Ui, eu perdi aquele farm. Show. Show. A gente tem mais fama que o EZ, tem kill em cima deles e os caras estão zero zeradinhos. Opa, eu tô indo na mesinha. Boa, ela conseguiu flechar pra longe, salvei ela e eu tô vivo, tá ligado? Super suave. Mano, ela me salva, salvo ela também, tá ligado? Tem que ser assim, mano. Tem que ser assim, mano. Eu acho que eu não precisava nem ter healado ela, mas eu healei por via das dúvidas, porque tinha Ignite chicano nela, tá ligado? Então eu preferi healar pra... Mano, melhor healar logo, tá ligado? Do que, tipo, sei lá, ela ficar muito low e o heal não fazer efeito por causa do Ignite, tá ligado? Show. Eu acho que foi meio burriso os caras, na real, terem feito isso, porque o EZ não tava aqui, tá ligado? Então eles perderam uma fonte de dano boa. Por mais que o EZ não dê tanto dano assim, ele... Tipo, é dano, tá ligado? Qualquer dano é dano, então eu acho que foi o assunto deles. Mas tá bom, mano. Show. Bom, gente, o kitzinho do Yasuo é bem básico, eu já expliquei várias vezes no canal, mas a gente explica de novo, tá? A passivinha dele é o estilo do errante. Quando eu me movimento, eu ganho essa barrinha branca que tá embaixo de mim. Quando ela chega no 100%, eu ganho um shieldzinho que... Tão com um pouco de dano, né? Basicamente é isso. E, além disso, eu também tenho... A minha chance de crítica é dobrada, mas o meu acerto crítico, o dano dele é reduzido, tá ligado? Meu Deus, eu perdi aquele meme. O que que isso quer dizer? É tipo... Eu tenho mais chance de acertar crítico, mas eu tenho menos dano nos críticos que eu der, tá ligado? É basicamente isso. Então, tipo, o Yasuo é um jump que depende muito de ter crítico, tanto que a build do cara é focada em crítico, né? Então é bem interessante essa passiva pra ele, porque isso é, tipo, é um buff do jogo mesmo, tá ligado? Que buff a build do cara aí é muito roubado mesmo, pô. Bem broken, bem broken. Quero muito... Ah, consegui. Beleza. Vai recadinha pra nós. Ah, eu devia ter dado Q nele. Enfim. Meu Qzinho, eu dou uma espadada pra alguma direção e aí a primeira vez é a espadada, na segunda vez é a espadada e na terceira vez eu solto um furacãozão quando eu aperto o Q de novo. Tranquilo? Super suave, né, mano? Super suave. Meu Wzão é a wall. Eu jogo uma parede mágica de vento que repele... Que na realidade não repele, mas ela ignora qualquer tipo de dano via projétil. Ou seja, o Q do EZ, o ato ataque do EZ, o ato ataque da Leblanc, tá ligado? A âncora no náutico, qualquer projétil eu ignoro e é isso, tá ligado? Lógico que coisa é dano físico que eu não consigo ignorar. Caralho, surfei, hein? Tentei acertar o Qzinho no EZ, tá ligado? Se eu acerto o Qzinho no EZ, era kill nele, mano. Porque ele tá, tipo, bem cagadão. Eu fico complicado, só que a Aranda não tá a 6, né? Agora eu fui ver isso. Ela pingou ali, mas tudo bem. Eu pra cima, mano. Foi flash do náutico. Show, show, show. Eu não lutei o náutico porque a gente não matava ele ali, não, mano. O EZ tem heal ainda, tá ligado? Então a gente não matava ele, não. Ele tem flash também, eu prefiro só gastar a spell dele. Show. Vamos puxar isso aqui porque a vida tá top, tá ligado? Então a gente pode puxar isso aqui sem muito risco de perreca-tapa. Ah, eu sou muito burro, velho. Sou muito ruim, na realidade. Burro também, mas... No meu caso, agora foi ruim, sabe? Ah, show. No EZ, gente, eu dou um dash, zão. Brabo. E aí... Eu vou dando dash, dando dash, dando dash, dando dash. No surf, no surf, eu não sou mesmo, tá ligado? Ah, eu podia ter voltado ali agora. Vou voltar. Morreu. Ah, tá aqui muita torre. Tá bom. Mano, eu continuo aqui, hein? Putz, eu queria estar batendo nessa torrezinha. Hum, não, 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 não. Ah, ele pode estar vindo no bote. Ah, não, ela tá morta. Por que tá pingando em mim, então? Ai, que coisa chata. Foi a Nami que pingou. Vou rodar. Ah, a gente tira a pink, então, Nami. Não tem problema, não. Fica tranquilo, tá, filha? Errou o bagulho aí. Já, isso aí. É bom deixar o gol hoje pra Nami, porque a gente já faz uma wave inteira. Ela só... Tipo, se garante assistência e... Tá ligado? E nada. E oxigênio. Então, deixa aí a paralela mesmo. Que isso? O que é isso aí, Hugo? A gente tem um dragão importante pela frente, que é o da montanha. A gente tem que... Tinha que tentar fazer essa parada aí. Vai ser muito bom pra gente. Mas a gente depende da Diana, né, mano? Ela tá pro WhatsApp agora. Esse vai dar B, mano. Então, acho que é interessante a gente tentar forçar esse dragão agora. Parei o B dele. Show. Hum, fácil que eu dei bagulho nele. Também quero militar se eu acertasse o furacão nele, né? Mas é um pouquizinho a mais aí. Show de bolas. Ai. Eu já tô ataca. Ô, bosta. Tá. Vou dar B. A geral não quer fazer o dragão. Ela quer tentar gankar um mid. Eu acho que ela não vai gankar um mid nem ferrando. E se ela gankar, não vai ser um bom gank ainda, tá ligado? Então, vamos conferir no replay. Flechou. Ela gasta o flash do buraco, nem importa se tem flash ou não, né? Show de bola. Mas tá bom. E o Zé ainda morreu. É, rapaz. É, rapaz. Complicado. Bom, vamos voltar pro bot lá. Fechamos a botinha. A gente vai ter muito mais mobilidade agora nessa lane. Vai ser muito mais fácil de surfar pra cima dos caras. E a gente tem mais ataques de pitch também. Eu peguei o Zelo. Aí a gente já começa a fazer a nossa build. Dependendo, eu acho que, sendo bem sincero mesmo, eu vou ter que fazer static, pra gente ter um push de wave melhor. E depois fazer hex drinker pela LeBlanc, que ela tá muito forte. Porque eu acho que só o shield da dançarina não vai ser suficiente, tá ligado? Ou eu posso ir pela build de dançarina e eu faço defdance, que é um item de sustainzão brabo. E que inibe bastante parte de, tipo, de... Como é o nome? De... Não sei mesmo, tá ligado? Esse bagulho deu de novo. De burst, de burst. Inibe muito burst. Então eu acho que vai ser útil. Não sei. Vamos ver como é que vai ser aí no game. Eu preciso saber da base de um dos caras. E minha ultimate, gente, é o seguinte. Cada vez que alguém estiver no ar, eu posso conjurar a última pessoa. Eu... Prendo ela no ar, assim, durante um tempinho, tá ligado? Casta ultimate. Dualto os danãos. A Vita Bot também. Eu só morri, mano. A... Tipo, a Nami devia ter esperado a V colar mais perto. É porque ela nem viu a Vina, na real. Mas é porque, tipo, o ideal, ideal, ideal seria a Nami ter cortado o Q da V com a ult, tá ligado? Esse seria, tipo, o ideal mesmo. Ou o universo ideal, sabe? Mas não tem problema, não. Foi o que vacilei. Cara, o Zed não cala a boca. Tipo, ele tá, tipo, 2, 3, tá ligado? Ele não cala a boca. Só não cala a boca. Show. Vamos botar ela pro bot. O Zed já tá com o início da build dele. De certa forma, é bom porque ele não tá dando tanta dança pra gente ainda, né? Porque ele não pegou o full go, nem começou a 30. Mas tá bom. A gente tá com a farm tech bom. Tipo, é a maior farm do game. E a gente só tem que manter isso aí até o final do jogo. Porque até a gente fechar a build, pelo menos, né? Tá, agora a gente puxa... Diretão aqui a torre. Porque a vida é o B. E o Nautilus também, tá ligado? Então a gente só puxa aqui. Acertei ele? Não. Uh, quase. Tá safe, tá safe. Show. Vamos só bater na torre. E aí a gente já pega uma barricadinha a mais aqui ou outra. Show de bola. Pega mais uma aqui até. Eu não me posso tomar dano nele aqui não, porque a gente tem o help da Nami. Show. Ah, hoje também não vou tomar não, né, irmãozinho? A ult também já é exagerada tomar já, né, rapaz? Por que a gente não tá no meu... Por que que... Apesar de tá caindo, velho. Logo. É, tem uma LB ali na Nami também. Na Diano também, eu acho. Parei o Nautilus. Show. A gente só sai daqui agora. Beleza, beleza, beleza. Foi tudo tranquilo aqui, mano. Eu ter parado o Nautilus ali foi muito bom pra gente, mano. Porque aí ele não conseguiu se aproximar tão rápido assim da Nami, tá ligado? Foi muito bom. A LB tá top, por isso que a LB veio o bot, porque... Se a LB não vier esse bot, era o dive, tá ligado? Os caras. Quer dizer, eu não sei porque o Zed caiu, né, mas... Talvez fosse o dive mesmo. Show. Eu tô com muito gold já, já poderia ter fechado o itemzão de crítico inicial do Yasuo. Mas... Tipo assim... Tipo assim... Como eu não posso dar B agora nessa posição, por conta do... Do push deles, da Wave, eu preciso ficar aqui, né? Aí a gente puxa mais uma e dá B, tipo, seco, tá ligado? Porque aí a gente consegue ter muito... A gente consegue, tipo, trocar nosso gold em item. Pode ser o ideal, eu acho. Show. Ah, mano. Complicado, velho. Todo mundo tá morrendo pra LB aqui lá, tá ligado? Vai morrer. E esse aqui morreu também. Só vou andar na frente dele, porque aí ele não consegue... Mano, eu healei porque eu fico muito perdendo a mim morrer. Eu não sabia o tempo do heal dela, tá ligado? Então eu prefiro healar. Tô com 2k e 700 na bag. Puxa, eu não acertei a LeBlanc, mas acho que a gente não me matou aqui não, mano. Vou guardar aqui logo. Consegui matar ela. Acertei ela. Não, só não acertei. Cara, tô muito ruim no furacão, meu Deus do céu, velho. Show. Tô com 3k e 700 na bag, velho. Ah, não me tabulei agora e foi bom pra gente, porque, tipo... A Vi gastou flash pra matar ela. Foi muito, tipo, sei lá, foi muito aleatório ela ter, tipo, feito isso tudo pra matar ela, tá ligado? Então a gente tá de boa. Eu vou pela build de Defidence, gente. Vai ser o jeito, tá ligado? Vou manter essa minha HPzinha bônus, vou vender a poção. Eu tô numa lane com a Nami mesmo, então não faz tanta diferença se eu tenho a poção ou não, ela vai me curar. Então é isso. Vamos lá pro mid agora, porque a gente já levou o bot. Tipo, o Zed tá away, então a gente tem que segurar a lane dele também, tá ligado? Porque, tipo, o mid é a lane mais importante pra você não perder torre, porque é onde tem mais... Onde você mais consegue garantir, tipo, uma... Tipo, uma versão de mapa mesmo, tá ligado? Aí ele vai entrar no top, então a gente consegue bater de boa aqui na torre do mid. Show de bola. Ok, tem uma Vick também. Show, mano. Aí, a Nami jogou fino, velho. Boa, Nami. É isso, pô. É isso, velho. Simbora, simbora, gente. A Namizinha tá jogando o fino do fino, rapaziada. O fino da finura do fino, velho. A gente tá jogando muito bem, mano. Jogando muito bem, mano. Eu vou ficar em limpar o wave aqui, porque não adianta muita coisa eu bater na torre. Show. Porque aí a próxima wave, se ninguém vier aqui no mid, já vai baixar a torre já, tá ligado? Vamos sair daqui. Pois ele levou o bot, vai ter dragão da montanha de novo em alguns segundos. A gente precisa estar aqui, tá ligado? O que vai ser a Vick? Tem Red? Tem Red? Vou abarrar isso, mulher. Não tem problema. Ai, caceta. Ai, a Vick tá aqui. Ai, a Vick tá aqui. Meu Deus do céu. Boa, 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 boa. Ai, mano. Foi muito pouco. Se a Nami ultasse antes, eu conseguia matar os dois. Porque, tipo, minha ult voltou. Eu precisava virar no Nautilus, porque... Por causa disso, tá ligado? A Alemã que dá muito dano, então, tipo, eu só ia ser deletada por ela. Ó, ela me deu... 242 mais 182. Tipo assim, de graça, tá ligado? Menos de um segundo. Só em duas skills. Então, tipo, mano. Eu precisava muito ter... Conseguido... Estacar o fracão de novo no Nautilus, tá ligado? Foi por isso que eu voltei. Mas foi bom, foi bom, foi bom, tá ligado? A gente jogou direitinho ali e foi quase. O problema mesmo é que, tipo, a Diana joga muito mal, mano. E aí, o Zed quitou ainda, tá ligado? Então, caiu, né? Quitou, sei lá o que ele fez. Mas isso complica bastante o nosso game, mano. Porque aí a gente fica com menos um e a gente não consegue pegar o objetivo, tá ligado? Tipo, o Dragon vai ser deles agora. Aí a gente vai ter que segurar o mid do Arauto e os caras só vão limpar o Dragon lá, velho. E, tipo, dá montanha ainda. É muito importante que a gente pegasse essa parada, tá ligado? Tipo, tudo bem que o time dos caras não é tão bom assim com o bagulho de, tipo, chatar, tá ligado? Boa, namizinha. Essa não me joga direitinho, mano. Boa. A gente mata o nosso também. Ó, vai ter wave que agora eu vou surfar, tá ligado? Show, rapaziada. Isso sim que eu gosto, velho. A Nami joga muito bem, mano. É isso, velho. É isso. Eu não tenho maestria, não. Foi mal. Mas, mano, é isso aí. Joga bem pra caramba, velho. Boa. Calma aí. Boa, Nami. Ela joga muito bem, mano. Tem que elogiar, velho. Show. Aí eu emocionei um pouco agora, né? Tem o ultimo, vocês perceberam isso, né? Eu sou fêmea sem ultimo, mas tudo bem. Vai ter o Dragon Mountain agora pra nós e a gente tem que pegar lá, mano. Ela vai limpar a venda do Dragon, eu vou fazer o Aronga, tá ligado? Aí é só pra nós. Se a V aparecer, a gente tem que virar na V, tá ligado? Com urgência. Tá ligado? É, ela conseguiu chegar, velho. Não deu, mano. Ela só usou isso aqui em mim, velho. Que coisa chata. É, ela deu o quê pistola, velho? Aff, cara. Que bosta, mano. Que cocita chatita. Bom, vamos pra dança da morte aqui já. Aí a gente já vai conseguir ter um bom... Ter um proveito melhor de... De... Life's Steel e tudo mais, tá ligado? Então a gente só vai, mano. O bagulho desse game daqui, mano, que é mais chato mesmo, é que tipo... A gente tá com menos um. Então a nossa rotação vai ser sempre desfavorável, velho. Sempre, sempre, tá ligado? Isso é uma parada que é muito chata, velho. Mas... Tipo, a gente consegue tentar jogar. O problema é que a Diana não faz nada, velho. Nada, nada, nada. Diana, tenta. Bom, eu dei a caule pra ela, tá ligado? Pra tentar ficar atento aos dragões, nos objetivos. Porque, pô, eu peguei mó tempo pra um dragão na montanha e ela ficou apontada do mapa, tá ligado? Mó doideira, mano. Bom, já vou dar B aqui logo, porque hoje é festa dança da morte. E aí a gente já fica um pouco mais suave. A gente vai ter um life shieldzinho bom e aí a gente já vai ter, tipo, essa proteção contra a burst, tá ligado? Porque, tipo, pra quem não sabe, a dança da morte faz com que o nosso... 30% do dano que a gente tome seja, tipo... Seja transformado em sangramento por, tipo, alguns segundos, tá ligado? Então a gente pode ter uma burstzão absurdo que 30% desse dano todo a gente não toma de graça. Tipo, do nada, tá ligado? A gente vai tomar com o tempo. E isso ajuda muito, mano, porque... Ah, eu não tava perto, cara. Putz, eu não tava perto. Se eu estiver perto, isso é muito bom, mas eu não tava perto. Bom, vou limpar lá o top. E aí a gente... É isso, a gente só não pode parar de farmar, tá ligado? Vocês tão vendo? Tipo, eu tô com 3 itens na elebranc também. Ah, se bem que eu tô com ele mesmo... Eita, eu tô com o mesmo freque na elebranc. Agora, vamos ver. Ops, eu errei. Eu errei de novo. É. Então eu faço o Krug. Sim, mano. Se o jogo não quiser ficar atravessando as paredes aqui, eu faço o Krug de novo. Então não tem problema, não. O EZ tá fazendo o que ali, cara? Ah, é porque não é só o EZ que tá ali. Faz sentido. Tá, eu não consegui citar o fracão de ninguém aqui. Mataram elebranc. Mataram o boss, véi. Aí a gente faz o Baron. Isso aqui. Eu não vou funcionar nesse cara, não. Ele tá muito fraco, cara. Tá bom mesmo. É, é só fazer o Baron mesmo e é isso. Show, mano. Show. A gente fightou muito bem, velho. Na realidade, a gente foi muito bem. Muito bem, muito bem. Mas a gente foi matar todo mundo. Porque os caras se separaram muito... Sei lá. De bobos. De bobos. Show. A gente consegue só pegar aqui agora esse Baron. A gente consegue, tipo... O jogo tava bem pra eles por conta do... As paradas de objetivo, tá ligado? A derrotação e de, tipo, ter a pressão de player, tá ligado? Então, que isso, velho? Ah, não vai. Só que tá fazendo agora. Eu vou dar B, que a gente já consegue... Começar a pegar... Tipo, o problema é que eu não tenho nem muito o que pegar, né? Nesse game, assim. Realmente. Bom, eu vou fazer... Deixa eu ver. Vou fazer cimitar, velho, na real. Cimitar vai ser bom nesse game daqui. Porque tem o Stand on Altus. Tem o Stand on Blank. Tem o Stand on Sing. De caso ele chegue em mim em algum momento do jogo. Porque até agora eu não vi ele na minha tela. Mas, pô. Esse aqui é uma prevenção, tá ligado? Então, se eu tomar algum CCzão, assim, brabo. Eu tenho como fugir. Essa é a parada. Essa é... O bagulho. Marreu. Show de bola. Aí, agora a gente tem... Ahn... A gente só perde todo o mid, eu acho, deles. Quando o Eevee chegar. Ou a gente rota pro top. Também é uma opção. Acho que é melhor a gente rotar pro top mesmo que ficar no mid. Porque no mid eles tem muito como matar a gente. A gente matou, tipo, só um... Tipo, a gente só matou o cara mais fraco do time, tá ligado? Que é o EZ. Sem que a gente não envia no mapa, então pra mim ele não existe. Mas... A gente só matou o EZ, então... Me, 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 tá ligado? A gente só pega a torre do top. E aí... A gente consegue puxar a torre do boss lá depois. Até. Não, agora, 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 mas... Meu Deus, errou. Ficou errado. Ai, 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 ai. Mano, eu não... Eu esqueci da cimitarra. Legal. Eu tomei um monte de CC e eu não dei cimitarra. Cara, eu sou... Mano, eu ainda falei. Não, eu vou fazer cimitarra porque é uma prevenção. Aí eu tomei tudo com TCC do jogo e não dei cimitarra. Não sei o que que eu fiz. Realmente não entendi muito bem o que que eu fiz ele, não. Eu acho que... Não sei. Nem o player mais experiente do jogo vai entender o que que eu tentei fazer. Sério. Sim. Acho que... Não, não, não. Acho que... Não sei. Realmente não sei o que que eu fiz. O que que eu tentei fazer ali. O que que eu tentei. Boa, Riven. Boa... Riven. R-R-Riven. Tá bom. Ela tentou, né? Tá bom. Vamos lá pro bot agora. Aí a gente continua farmando. E depois pega o dragon. Como eu disse, a gente só não pode parar de farmar, tá ligado? A gente meio que parou um tempinho. Mas mesmo assim, nossa família é a maior do jogo. Então a gente tem que manter essa... Essa constância aí, tá ligado? Isso é o mais importante dessa partida aqui, mano. Porque... Tipo assim... Ah, mano. É porque, basicamente... Não tem muito o que a gente fazer no geral, tá ligado? Então... A gente tem que... Tem que realmente farmar, 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 farmar. Pra gente conseguir ficar forte farmando, velho. Porque o jogo não vai acabar de uma hora pra outra. Porque a gente tá com menos um, tá ligado? Então... A gente tem que aplicar essa desvantagem numérica assim. Muita vontade de farm. Porque, pô... A gente tá sem o mid, mano. É mais uma limpa farmar, tá ligado? A gente tem que aproveitar, velho. Vamos farmar aqui agora o bot. Porque a gente consegue... O problema é que todo mundo morreu, né? Só o Zed tá de barul. Complicado. Aí o barul foi pra vários nada mesmo. Mas tá bom. A gente só continua aqui no bot. E a gente consegue pegar essa doida aqui, eu acho. Ou não, na real. Eu não sei. Eu bato no torno, mano. Sai, mano. Tô chato pra caramba, hein? Tá. Fortamos um TP aqui no bot. Tem um Aleblanc aqui também. Ó, esse é o grande problema. Tem três no bot. A Diana tá formando a jungle. Vai formar o mid. A Revee não tá puxando o top direito, pô. Aí é trutos, tá ligado? Trutos. Tem 55 cabeças no bot. Meu time não faz pressão nenhuma, mano. Mano. Tá dando B. Ela tá dando B. Ah! Por que ela tá dando base, cara? Ela fecha G.A.? Ela fecha G.A., eu acho. É. Tá, a gente vai continuar pressionando aqui. Até porque não tem muito mais o que a gente fazer no mapa, né? Boa, Diana explodiu a Leblanc. A Leblanc. Legal. A gente consegue levar a torcida aqui do bot agora. É, a gente leva essa torcida aqui. Ai. Tipo, ele só não clicou, tá ligado? Então a gente é suave. A gente não consegue levar essa torcida aqui agora não, mano. Eu não sei o que os caras têm, o que os caras não têm. Tá, V tem útil, pelo visto. Ai, velho. Realmente. Aí, é complicado. A Naime só morreu, mano. Eu, mano, cara, eu achei que ela fosse voltar muito naquele clone ali, velho. Mas tudo bem. E a Diana tá farmando o quê? Exatamente. Vai ser no blue. Poggers, Diana. Poggers. Bom, com a cimitagem vai ter, tipo, muito mais sustain. Porque o nosso life show vai aumentar, tá ligado? Então vai ser bom. E vai ser ruim ao mesmo tempo. Não, mentira. Vai ser só bom mesmo. Vamos fazer um punho de Jaurin aqui, porque a gente consegue fazer um malho congelé de som nesse game. E vai ser muito bom também pra gente, tá ligado? Porque, tipo, eu consegui dar o dano que eu dei nessa faixa agora, porque eu ganhei o red da V. Né? Então eu consegui dar o slowzinho no Nautilus aqui pra matar ele ainda. E eu consegui matar o Ezequiel também. Cara, eu queria muito ter conseguido acertar o Key Flash na Leblanc. Se eu acerto era, tipo, de divisão pra gente, tá ligado? Super suave. Mas tudo bem. Não tem problema não. A gente conseguiu matar todo mundo sobre a Leblanc. E a gente não conseguiu levar a toa do Nib. Mas, em compensação, a gente tem o Nib free no mid. Então, se a gente faz da direita, a gente só pega Nib free no mid e battle. Ou a gente da direita mesmo, dependendo da fight. Mas a gente consegue só ficar, tipo, super de boa. A parada é que eu realmente precisava de um bagulho contra a Jimmy R, mano. Ah, a Leblanc tá me dando muito dano. Eu acho que o Malho não vai ser a melhor opção aqui, não. Como eu acho que o Malho me deu bastante vida. Eita, eu ri bagulho. O Malho me deu vida, eu acho que não vai ser a melhor opção. Talvez não seja a mesma melhor opção, não. Boa. Ah, a Leblanc tá morta. Então a gente pega a toa do mid aqui, mano. Olha lá, eu e o Nib me pingando ao mesmo tempo no Nib mid, velho. Tamo pensando aqui é a mesma coisa. Tamo sincronizados, sintonizados. Ah, eu não consegui. Bosta. Eu queria ter, tipo, dado E e depois o que, mas enfim. Ah, qual o problema? Todo mundo morreu lá no top, a gente pega o motor aqui de Nexus, abaixa no cara sem querer. Eu tava morrendo pra Defidence, então eu tive que ir lá, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pegou em mim. Pegou em mim. Meu Deus, meu Deus do céu. O que que eu fiz, velho? Não, cara. Cara, eu jurava que esse... Ai, cara. Mano. Mano, a âncora pegou em mim ainda, velho. Bom, tudo bem. Não tem problema não. Quer dizer, tem problema mesmo. Gente, é meio doente. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos fazer logo a MR. A gente precisa... A gente vai precisar de MR contra a Leblanc. Como ela tá de morelo, eu não sei se, tipo, isso aqui é o melhor de tudo. Porque tem um Singed também, então isso aqui é muito forte, tá ligado? Isso aqui dá, tipo, vida, MR também. São os mesmos estéticos, basicamente, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer sem Blunt, mano. Porque aí o meu rio vai aumentar. Então, se ele é Blunt e não estiver me batendo, o meu rio aumenta, tá ligado? Pô, o Baron não foi terceiro deles, não. Eu vacilei muito lá, cara. Tipo, eu morri, eu só entreguei o Baron pros caras, tá ligado? Então eu vacilei demais, mano. Fills bad demais, cara. Mas tá bom, mano. Vamos pegar a turma do top aqui do top. Aquela parada de novo, tá ligado? Nunca parando de farmar, sempre farmando. E é isso aí, mano. Tipo, o borde dos caras é muito alto, mano. Eu fico muito tempo tomando dano sangramento, tá ligado? Isso é um bagulho muito complicado. Mas tá bom. Dragon foi nosso. Mas se anúncio dos dragons tá sendo nosso, vocês perceberam? Vento foi nosso. Por que que eu quero Dragon de Vento, cara? Sou uma Yasu, o cara vai estar na turma, o cara vai levar Baron. Mas tá bom. Vou dar B logo pra fechar sem Blunt. Não vou dar B, não. Eu não posso dar B agora, porque o meu time tá lutando lá embaixo. Então a chance de eu conseguir pegar essa torre daqui agora é mais alta, tá ligado? Então eu vou usar essa chance pra eu conseguir pegar essa torre daqui. Aí eu pego a torre e vou dar base, tá ligado? Por que não só questão de Baron, então eu volto bem rápido, mas... Vou tentar aqui ainda. Opa. Talvez tenha morrido. Eu não consigo botar, velho. Eu não consigo botar. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Meu Deus, eu não consigo botar. Meu Deus. Ai, minha garganta. Cara, coisa chata, velho. Singed é muito irritante, cara. Pelo amor de Deus. É isso. Eu não posso fazer esse semblante. Eu tenho que fazer esse bagulho aqui, mano. Que eu tomo muito dano do EZ, cara. Do Singed, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Eu sou o meu mais dano de quem? Eu sou o meu mais dano do Singed. Boco é da hora demais. Que boco, cara. Que boco. Que mané boco? Que que é boco, mano? Será que o cara tem que escrever boneco e esquecido no né, mano? Que isso? Que porra é boco, mano? Meu Deus do céu. Ah, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Estamos jogando com menos um, então é complicado, mas conseguiremos passar por cima desse detalhe. Tô full build já, então isso é muito bom, porque eu tô parelho com a LeBlanc, tá ligado? O complicado é porque os caras tem tipo quatro bonecos da CC. Três bonecos da CC. Então mesmo que mate o cara mais forte de lá, não tem mais dois. Não. Tem três bonecos da CC, além da LeBlanc, perdão. Não sei como tá mais. Ó, o Riven. Meu Deus. Eu pudei ter o Tarly Blanc, eu vacilei, eu não tava fazendo atenção. Mataram a Riven, boa. A V, aliás. É que é Riven. V, Riven. Riven. Rivens. Matei. Pô, me comenta, nem não. É isso. Vamos pegar o Mid aqui agora. Peixar o Mid aqui é complicado, mas pegar a gente consegue. Show de bola, a gente pega a Mid. Eu acho que a gente tá dirigindo isso aqui, velho. Sem Alt Davi, eles perdem muito CC. Então eu acho que a gente vai sair da GG. Porque eu tenho o Cimitarra ainda, eu vou ter Rio agora. Então eu acho que a gente consegue. Vai tá chegando agora o Super Minions. Super Minions? Ah, foi uma questão de Barão, né, mano? Isso, cara, meutou, pô. Tirei todo o Barstere Blank. Boa. Ai, meu, te voltou na hora, velho. Meu Deus. Caralho, alô, alô, alô. Obrigado. Ah, mas eu vou te pegar, V. Não vou, não. Vou levar a torre. Caralho, o Inib. Ah, o Inib me voltou. Meu Deus. Tá tranquilo, GG, gente. É isso. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se vocês gostaram muito, favoritem o vídeo. Porque isso ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal também, que é bem útil. Vocês conseguem pegar os próximos vídeos, receber eles. E é muito bom. Show de bola? Então. Não, não, não. Sai, me solta. Quase que eu morri pra torre. Quase que eu morri pra fonte. É isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu. E falows.